Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de redação mais uma vez. Eu sou a Edneia Viriato, com vocês, para facilitar um pouquinho mais o entendimento sobre o que é redação, redação Enem. Bom dia, gente! Então vamos lá, hoje nós vamos tratar das diferentes formas de se elaborar um parágrafo, ok? A gente vai conhecer um pouquinho sobre tópico frasal e como elaborar as ideias secundárias a partir desse tópico frasal também. Por quê? Tem aí uma situação sobre a introdução, que é o início do meu texto. A introdução apavora o candidato muitas vezes e não é isso que a gente quer para você. A gente quer que você esteja lá na sua prova, lá na sua redação, tranquilo, calmo, experiente, diferente dos demais candidatos que não se prepararam, tá bem? Então vamos lá? Vamos iniciar aqui o nosso... Como se forma um parágrafo? Eu trouxe aqui uma citação do professor Otton Garcia Marques, que ele diz assim, o parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais período que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear e que se agregam outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrente delas. Então o que a gente tem aqui, pessoal? Vamos lá, deixa eu ver se eu ainda lembro aqui de usar a nossa caneta. Ok, olha lá o nome dele. Gente, o parágrafo é uma unidade de composição. Se é composição, qual é essa composição? Ele vai estar constituído de um ou mais períodos que se desenvolvem determinada ideia central ou nuclear. Que a gente vai chamar essa ideia central ou nuclear de tópico frasal. Ok? Então a partir do tópico frasal nós vamos desenvolver o quê? Aí ele continua. E que se agregam outras secundárias e intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrente dela. De quem? Do tópico frasal. Ok? Então, formar o tópico frasal é essencial para que você dê continuidade. Para que você consiga traçar o seu texto de maneira lógica. Você consiga dar andamento no seu texto para você não se perder. Ok? Mas não confunde tópico frasal com tese do texto. Tá bom? Pode fazer isso. Partiu? Então vamos lá. A gente tem aqui o nosso próximo. Assim podemos dizer que um parágrafo estruturalmente correto deve compor-se de apenas uma ideia central e outras que justificam, explicam e desenvolvem esta primeira. Então, olha lá. O tópico frasal, que é a ideia central. A gente já sabe disso. É o tópico frasal. Por que tópico frasal? É uma frase inicial que você vai fazer isso aqui que o professor Alton Garcia Marques está dizendo. Justificar, explicar e desenvolver esta primeira aqui, que é o nosso tópico. Tá bom? Então, uma vez que você estabelece ali um tópico frasal, você vai dar continuidade a esse tópico justificando, explicando e desenvolvendo essa ideia primária que você colocou. Quando você está fazendo isso, você está desenvolvendo as suas ideias secundárias. Ok? Vamos dar continuidade. Basicamente, um parágrafo segue a seguinte forma. Aí você vai guardar essa formulazinha aí com muito carinho. Para você formular o seu parágrafo inicial ou, se precisar, os demais parágrafos. Mas você já sabe que isso é para início, para a introdução do seu texto. Parágrafo é igual tópico frasal mais ideias secundárias. Tá bom? É uma frase inicial. Tópico frasal é uma frase inicial. Mas as ideias secundárias. Essa frase inicial precisa ser explicada, desenvolvida, justificada. Ok? Vamos aqui com um exemplo. A gente tem mais exemplos, mas a gente pode ver outros. Vamos aqui. Vou colocar o exemplo para você. Doação de órgãos. Vamos aqui com esse tema. Doação de órgãos é sempre uma decisão polêmica. Olha. Doação de órgãos é sempre uma decisão polêmica. O que eu estou fazendo? Estou dando pontapé. Estou iniciando. Estou dando a ideia central. Daqui eu vou explicar o porquê e o como isso que eu estou aqui afirmando é verdade. Ok? Doação de órgãos é sempre uma decisão polêmica. Aí você vai responder, explicar, justificar como acontece, porquê. Opa, aqui. Porquê uma decisão polêmica. Vamos separadinho aqui, gente. Não deu espaço. Porquê uma decisão polêmica. Quem vai tomar essa decisão? É a pessoa em vida? É a família depois? Ok? Então, a partir desse início aqui, dessa frase inicial, você vai desenvolver tantas outras teorias que explicam, justificam, argumentam, demonstram, desenvolvem a ideia central. Certo? Vamos lá? Dando continuidade, então. Veja esses exemplos. Eu trouxe um exemplo aqui para você ter um pouquinho da ideia de como... Um exemplo bem mais estruturado para você ter uma ideia de como acontece, então, o tópico frasal e desenvolvimento das ideias secundárias. Das artes plásticas, a escultura é uma das que mais estabelece interação com o grande público. Esse é o meu tópico frasal. O que eu estou afirmando? Que a escultura é, dentre as artes ou das artes plásticas, aquela que mais interage com o público. Aí eu vou explicar como ou porquê eu estou afirmando isso ou como isso acontece. Isso porque, aí agora eu vou mostrar, vou mostrando aqui para vocês, os conectivos que eu estou utilizando para dar andamento ou encadeamento lógico, encadeamento lógico, coesão ao meu texto, partindo do meu tópico frasal. Isso porque, isso o que, gente? Isso da escultura ser a das artes plásticas que mais interage com o público, tá bem? Não preciso repetir a frase inteira. Isso porque, geralmente, elas são pensadas e produzidas com a finalidade de ocupar espaços públicos. Expliquei o porquê. É assim, por exemplo, aí agora eu estou exemplificando, dando mais uma vez continuidade, encadeamento lógico, exemplificando. Ih, prof, encerrou aqui. Exemplificando. Pronto, para a gente não parar aqui no meio do caminho. Eu uso o conectivo que vai me dar a ideia de exemplo. Por exemplo, com os conjuntos esculturais gregos e romanos. Mais um conectivo? Mas também eu estou acrescentando informação, acrescentando uma informação que está ligada à minha informação lá do meu tópico frasal, mas também com as esculturas produzidas na época do renascimento, ou em culturas, mais um conectivo aqui, que me traz alternativa, ou em culturas de religiões tradicionais, como o budismo e o hinduísmo. Demonstrando. Demonstração. Então, está vendo o que acontece só num parágrafo a partir do meu tópico frasal? A partir do meu tópico frasal, eu utilizei um conectivo aqui, um recurso anafórico. Um termo anafórico, tá bom? Faz referência aí ao meu termo. Geralmente, elas são pensadas e produzidas com a finalidade de ocupar espaços públicos. Expliquei, até porque aqui, né, o meu conectivo é de explicação. É assim, por exemplo, aí vou exemplificar o que eu estou afirmando aqui no meu tópico frasal. Como os conjuntos culturais gregos e romanos. Aí eu dou uma pausa breve, continuo, mas também faço acréscimo de mais uma informação com o uso de uma conjunção ou de um termo ali que me dá a ideia de adição. Certo? Mas também com as esculturas produzidas na época do renascimento. Ou, mais uma vez, a continuidade do encadeamento lógico ao meu texto em culturas de religiões tradicionais. Como o budismo e o hinduísmo. Aí eu vou aqui exemplificar. Eu vou demonstrar quais são essas religiões tradicionais. Tá bom? Tá vendo só? Não é tão complicado assim. A partir do momento que você estabelece o seu tópico frasal, pra que você dê continuidade sem fugir ao teu raciocínio, você vai lá e utiliza desses pequenos recursos. Você sabe que a partir do momento que você estabelece o seu tópico frasal, a sua obrigação dentro do texto é demonstrar, exemplificar, tá bom? Justificar aquilo que você afirmou. De que maneira? Usando os conectivos de texto que vou fazer, então, essa ligação e trazer encadeamento lógico ao meu texto. Fazer, como a gente costuma falar, fazer o texto andar. Sem ficar se repetindo, sem ficar dizendo a mesma coisa. Certinho? Então, vamos lá. Continuando, então, a gente tem aqui outro exemplo. Eu trouxe um exemplo um pouco mais simplório pra vocês compreenderem. A escola mudou. Olha aqui, o meu tópico frasal tá bem reduzido, tá bem pequeno. Então, vamos entender? A escola mudou. Muito diferente de como acontecia na época da repressão militar, os alunos plenos de direitos perderam não só o medo, mas também a noção de limites. O professor passa a ser mediador, deixando de ser o transmissor de conhecimentos para se tornar o motivador de descobertas. Então, está aqui o meu tópico frasal. Opa! Eita, professor! Está aqui o meu tópico frasal, gente. Esse é o tópico que está aqui destacado. É a frase principal. É a partir daqui que eu vou estabelecer o meu pensamento diante do tema, diante do texto. A escola mudou. E eu preciso mostrar como essa escola mudou. Por que essa escola mudou? De que forma? Por quê? Então, eu estou estabelecendo aqui, primeiramente, a primeira coisa que eu faço é fazer um comparativo de tempo. Eu faço um recorte nesse comparativo de tempo. Qual é o comparativo de tempo aqui usado para fazer referência, para fazer essa comparação que a escola mudou? Estou falando aqui da época da repressão militar. Então, eu fiz um recorte. Eu fiz um recorte de tempo. Fiz um recorte de tempo para mostrar que essa escola mudou. muito diferente de como acontecia na época da repressão militar. Fiz um recorte de tempo. Fiz um comparativo de tempo entre a escola que era e a escola que se tornou. Os alunos plenos de direito perderam não só o medo, não só e mas também. Estão aqui os conectivos que dão andamento ao meu tópico frasal. Eu estou listando os fatos não só e mas também. Então, perderam não só o medo com esse passado tempo, reconhecendo os seus direitos. Não só perderam o medo, mas também a noção de limites. O professor passa a ser mediador. Então, se ele passa a ser mediador, quer dizer que ele não era. O que é o mediador? É aquele que faz apenas ali o conhecimento ser mediado. Ou seja, o aluno descobre, o aluno faz a pesquisa, o aluno vai atrás e ele está mediando esse conhecimento. Está colaborando na construção desse conhecimento. O que agora o professor não é mais o detentor do conhecimento. Apenas leva o aluno que recebe sem muita crítica, que recebe sem se questionar muito. Então, é isso que a gente está querendo estabelecer. Que mudou da época da repressão militar para cá. Então, ele passa a ser um mediador. Ele é um colaborador do conhecimento do aluno. Pronto. Colaborador do conhecimento. Deixando de ser o transmissor de conhecimentos. Não apenas lança sobre o aluno os conhecimentos que ele já tem. Ele deixa que o aluno construa também o seu saber. Para se tornar o motivador de descoberto. Então, ele muito mais vai ser um colaborador de conhecimento, que é propriamente o detentor desse conhecimento para lançar sobre o outro. Ok? Então, a primeira coisa que ele fez aqui. Fez um comparativo de tempo. Fez também uma análise da forma pedagógica de ensino. Uma forma pedagógica. Ou seja, como é que acontecia lá na repressão? Era uma escola mais tradicional. Não é isso? Era uma escola mais tradicional. Se existia ali o fardamento. Se existia o professor é detentor do conhecimento. O aluno não podia questionar o professor. E aí, quando ele fala aqui. Mas também a noção de limites. Esses limites aqui. Quais são? Quais limites que ele está falando? Desse ponto em diante, você poderia estabelecer quais os limites. Com relação ao aprendizado. Com relação à pesquisa. Com relação ao respeito. Mas muito cuidado para você também não fugir do tema. Tá bom? Noção de limites. Qual a noção de limites? Aí você não precisa mexer tanto. Cuidado para você não mexer tanto num ponto que vai dar a entender outro. Ok? Então, pessoal. Trouxe um tópico frasal menor para você compreender. Eu não preciso estabelecer uma frase. Um tópico frasal. Grande para eu poder dar continuidade no meu texto. Ok? Então, aqui. A escola mudou. Pronto. O que eu estou afirmando aqui. Já é base suficiente para dar continuidade no meu texto. Certo? E como criar o tópico frasal e as ideias secundárias? Primeira forma que eu trouxe. Trouxe pelo menos umas quatro ou cinco formas para vocês. De como vocês vão elaborar tópico frasal e ideias secundárias. A primeira forma é por enumeração. Nesse tipo de redação são desenvolvidos nas ideias secundárias os aspectos mencionados, listados no tópico frasal. Então, você pode fazer por enumeração também. E a primeira forma, você vai fazer e dar essa ideia secundária, você vai desenvolver uma lista. Vai fazer como se fosse uma sequência. Ok? Então, vamos aqui ver se você perde o nosso raciocínio. Por lista, por enumeração, essa é a forma de se fazer, então, um exemplo, logicamente, como você vai fazer o seu tópico frasal, criar o seu tópico frasal e dar andamento nas ideias secundárias por meio de enumeração. A televisão, apesar das críticas que recebe, tem trazido muitos benefícios às pessoas, tais como informação por meio de noticiários que mostram o que acontece de importante em qualquer parte do mundo, diversão através de programas de entretenimento, cultura por meio de filmes, debates e cursos. Vamos fazer análise aqui desse nosso exemplo? Aqui está o meu tópico frasal, a televisão, apesar das críticas que recebe, tem trazido muitos benefícios às pessoas. Olha, vejam só, já aqui no meu tópico frasal, eu estou dando a entender que eu vou enumerar o que vai acontecer. Tem trazido muitos benefícios, então, eu preciso dizer quais são esses benefícios. E eu vou fazer isso através de uma listagem. Tais como, aí já começa, tais como, aí começa a lista, informação por meio de noticiários que mostram o que acontece de importante em qualquer parte do mundo, diversão, olha aqui, vou até separar aqui um pouquinho. Então, ele colocou dois pontos dos benefícios, dos benefícios que a TV traz, informação e diversão. Mas poderia ser ao contrário, professora, eu não quero afirmar, eu quero falar das críticas. Você pode, sim, você pode colocar os pontos negativos da televisão, fazendo a mesma coisa, uma listagem, ok? Aqui ele enumerou dois pontos que ele acha que são benefícios para quem gosta ou para quem, pelo menos, ainda deixou, não deixou a televisão. Bom, nós temos outros meios de comunicação, mas a televisão ainda tem trazido muitos benefícios. É isso que a gente está afirmando aqui, ok? Diversão através de programas de entretenimento, cultura, tem outro ponto aqui, cultura por meio de filmes, debates e cursos. Então, está aqui os benefícios que ele está listando. Ele conseguiu listar três benefícios que a televisão, apesar de, olha aqui, o apesar, que é uma conjunção concessiva, uma conjunção concessiva, dando andamento aí no meu topo frasal, ele, apesar de ter muitas críticas à televisão, ele encontrou uma maneira de dizer, apesar disso, ou seja, existe uma permissão para que eu fale que existem também os benefícios, que existem também os benefícios, tá bom? Então, quais são os benefícios da televisão? A informação, a diversão e a cultura. Como é que isso acontece? Informação com o meio de noticiários que mostram que acontece de importante em qualquer parte do mundo. A diversão, através de programas de entretenimento. E a cultura, através dos filmes, debates, cursos e assim vai. Se eu quisesse continuar aqui, né, no meu etc, muito cuidado para usar o etc, pessoal. Tem gente que gosta de fazer isso aqui, né, e etc, ou vírgula, etc, não tem necessidade. Etc, sozinho, por si, só já ter o entendimento de e outras coisas. É uma abreviação, essas três letrinhas aqui. E outras coisas. Então, não tem necessidade de, antes dele, vir vírgula ou vir a conjunção aditiva e. Ok? Certo? Então, por enumeração, nós criamos dessa forma. Nós criamos, assim, o nosso tópico frasal para dar continuidade de texto. Não é tão complicado, né, gente? Tchau, tchau.